Fala pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Começando mais uma live de terça-feira, já tá virando rotina, terça-feira 19h30 aqui no canal. Estamos aqui para mais uma live, né? Live de terça. Eu ainda não sei como é que eu vou colocar o nome nesse projeto, por enquanto tá projeto sem nome, só tem live da terça. Vamos lá pessoal, comenta aí por favor se está tudo bem, se vocês estão me escutando bem, se o áudio tá indo beleza, se a imagem tá chegando, eu acredito que a imagem tá chegando, que eu tô com retorno aqui, mas deixem aí nos comentários por favor se estão me escutando, bom? Hoje a gente vai falar sobre um dos temas que as pessoas mais me perguntam, né? Que é a questão do Tesouro Direto. Tem algumas dúvidas aqui em relação a... Beleza Luana? Obrigado, viu? Tudo bem, né? Boa noite! A gente vai falar sobre o Tesouro Direto, vou pegar algumas perguntas aqui que a gente tem mais frequência, vamos dizer assim, no canal, de perguntas que o pessoal manda, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, mas eu tenho alguns recadinhos para vocês. Primeiramente, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva aqui embaixo, isso é extremamente importante você se inscrever no canal, demonstre o seu apoio junto para o canal e dessa forma o YouTube vai reconhecer que a gente está tendo conteúdo e relevância e ele vai mostrar esses vídeos e vai mostrar o canal para mais pessoas. Dessa forma a gente vai poder me ajudar mais, gente. É uma outra coisa que... novidade aí para vocês, eu estou abrindo a minha primeira turma de mentoria, tá? Vou abrir no final do mês agora, dia 28, 29 e 30. Vou fazer... a gente vai conversar um pouquinho, tem um grupo no Telegram, se você quiser entrar nesse grupo do Telegram para saber mais informação, o link está aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, a abertura vai ser dia 30 do final do mês agora e vão ser pouquíssimas vagas, no máximo vão ser 10 pessoas para a mentoria, porque acaba que a mentoria, a pessoa tem que estar um pouco mais próxima, então eu não quero muita gente para a gente não perder esse contato, vamos dizer assim, esse contato mais próximo, né? Então, eu quero que seja, por enquanto, 10 pessoas para a gente ter essa facilidade de conversar, de entender o que as pessoas querem, mas para mais informações, descrição aqui na... está na descrição as informações. Um outro ponto que eu quero levar em consideração. A gente vai fazer a live aqui, normal, vou passar para vocês o conteúdo e se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, podem ficar à vontade, coloca aí nos comentários a dúvidas de vocês, que como sempre, no final da live, eu vou responder as dúvidas sobre o tema da live, tá bom? Então, basicamente é isso, a gente não vai entrar, não quero entrar em outros detalhes que não sejam da live, tanto é para não estender também muito a live, para não ficar uma coisa muito maçante. Mas vamos lá, a gente vai falar hoje sobre dúvidas do Tesouro Direto, justamente, uns pontos, fiz um compilado aqui de várias perguntas que eu recebo, que são extremamente importantes para a gente entender o que é o Tesouro Direto e como que ele funciona. Opa, que é isso aqui, ó, o fantasma do Gustavo Lima ali. Deus me livre, guarde. Mas a gente tem essas informações para que possamos ter em nossa mão ferramentas para que a gente possa tirar o máximo do Tesouro Direto e a gente não ficar com dúvida, tá? Então, eu fiz aqui um compilado, se não me engano, são 12 perguntas que eu mais recebo aqui para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Vou dar uma introduçãozinha básica sobre o que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do governo federal, onde que ele coleta, ele capta dinheiro mediante títulos do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional, para que ele possa pegar esse dinheiro e encaixar, vamos dizer assim, em projetos que o governo tenha. Quando eu falo governo, muitas pessoas acham, ah, é o governo do Bolsonaro, ah, é o governo do Lula. Não, não é isso. O governo que eu falo é a instituição Brasil, tá? E a instituição Brasil, ela está acima de qualquer partido, ela está acima de qualquer governo. Então, não confundam isso, tá bom? Isso é muito importante, porque muitas pessoas que é contra um tipo de partido, vai falar, ah, mas eu não vou fazer isso porque o governo está lá e tal. Não, você não precisa criar esse tipo de pensamento, porque isso não funciona. Isso não vai te levar a lugar nenhum, tá bom? E dentro desse Tesouro Direto, dentro desse projeto do governo federal, existem três títulos base. Por que que eu falo três títulos base? Porque existem as ramificações desses títulos. Então, quais são esses três títulos base? É o Tesouro Selic, que é o mais conhecido, ele é o único, não tem uma ramificação. O Tesouro IPCA+, que tem as suas ramificações. E o Tesouro Prefixado também, que tem as suas ramificações. O que que são as suas ramificações? São períodos de vencimento diferentes. E tem também a questão do pagamento de juros semestral. Então, tem Tesouro Prefixado com pagamento de juros semestral, 2025, se não me engano. Tem o Prefixado Normal, que é o pagamento da rentabilidade no final do período, 2023, 2026. Tesouro IPCA+, 2035, 2045, 2026, se não me engano. E tem mais três pagamentos de juros semestral do Tesouro IPCA. Mas isso não vem ao caso. Só passando a informação para vocês do que a gente tem hoje no mercado. Então, cada título, cada título desse, ele é indicado para que você faça o seu investimento em determinados objetivos. Então, quais são os seus determinados objetivos? Por exemplo, montagem de reserva de emergência, que você precisa de liquidez e segurança. Rentabilidade nem tanto, que é o tripé dos investimentos. Então, por que você precisa desses pontos? Porque se você tiver uma situação de emergência, você consegue tirar esse dinheiro com rapidez. A questão do Prefixado. Prefixado, ele vai te pagar um valor acima do mercado, acima da SELIC, vamos colocar assim, um valor já Prefixado de taxa, que você vai saber exatamente quando você vai receber no final do período. Então, ele é indicado para um período de médio a longo prazo. E também tem o IPCA+, que é para o longuíssimo prazo, que é mais indicado até para a aposentadoria. Tá bom? Porque tem um período de 10, 15 anos. Feito isso, entendido essa situação, a gente tem que pensar alguns pontos. A primeira pergunta que tenho aqui, que eu recebo várias vezes, posso aplicar mais de uma vez no mesmo título? A gente tem que pensar o seguinte, eu vou tentar passar para vocês o seguinte, o título, título, é o Tesouro SELIC. Vamos pegar, vou pegar o exemplo do Tesouro SELIC nesse caso. O título é o Tesouro SELIC. Quando eu invisto no Tesouro SELIC, eu comprei um ativo do Tesouro SELIC. Esse ativo é meu, tá? Está lá na minha corretora. E ele está aqui, ó. Investi ontem, por exemplo. Quando você vai investir de novo no título do Tesouro SELIC, você não investe no ativo que você já tem. Você tem que comprar um novo título e transformar ele em um novo ativo. Tá? Mas tem a questão que, quando você vai olhar na corretora, você tem a soma dos dois. Você tem dois Tesouro SELIC, mas o valor total é a somatória desses dois ativos. Tá? A gente tem que pensar isso. Então, a pergunta é, posso aplicar mais de uma vez no mesmo título? Sim. No mesmo título, Tesouro SELIC, você pode aplicar. Você só não consegue aplicar em ativos que você já tem na sua carteira de tempos passados. Tá bom? Ficou entendido isso? Quero que vocês deem um ok aí para ficar tranquilo. Tá? Não quero que vocês fiquem com dúvida, não. Se tiver ficado ok, por favor, dá um ok. Entendi. Ok. Beleza. Tá bom? Se tiver entendido, a gente passa para o próximo. Na hora que a gente passa para o próximo, eu volto nesse aqui, vocês não entenderam. Posso investir valores diferentes? Sim. Vocês podem investir valores diferentes. Lembrando que, quando você vai investir num título do Tesouro Direto, o que que acontece? Ele tem um valor mínimo de investimento, que é referente a 1% do preço unitário. Tá? Então, se não me engano, o título hoje, o investimento mínimo do Tesouro SELIC é R$105. Então, para o Tesouro SELIC, você pode investir, no mínimo, R$105. Lembrando que, você tem que comprar sempre a fração. R$105, R$210, R$315 e assim por diante. Tá? Você não consegue comprar, por exemplo, R$110 do Tesouro SELIC, sendo que você tem o valor mínimo de R$105. Tá? Você não consegue comprar, ele sempre tem que ser redondo. Valores redondos. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Se você entendeu, dá um ok também. Tenho de investir o mesmo valor todo o mês? Não. Você não tem que investir o mesmo valor todos os meses. Tá? Você pode investir sempre. Lembrando a questão do valor mínimo de investimento. Tá? Você pode investir quanto você quiser e quantas vezes você quiser no mês. Ou nos meses, né? Vamos colocar assim. Então, você não precisa se preocupar com isso. Você não tem um contrato. Você não está assinando um contrato, por exemplo. Igual é numa previdência privada, que você contrata lá que você vai fazer um investimento de R$200 por mês, por exemplo. Aí você recebe um boleto e todo mês você está tendo que pagar. Não. No Tesouro Selic, no Tesouro Direto, não funciona assim. Você investe quanto você quiser e quando você quiser. Tá bom? Mas eu sempre vou falar isso para vocês, pessoal. Se a gente quer ter uma qualidade nos nossos investimentos, se a gente quer ter uma carteira bem estruturada, a gente precisa ter consistência nos nossos investimentos. A gente precisa ter uma consistência de poupar. Então, a palavra-chave de tudo é consistência. É manter aquilo consistente. Colocar, fazer o investimento. Colocar mesmo que seja pouco. Mas coloque. Tenho certeza que você mantendo essa consistência, os seus investimentos, a sua carteira vai ficar muito bem estruturada. Você vai conseguir os seus objetivos. Tá bom? Corra o risco de perder dinheiro? Primeiro, essa é uma pergunta extremamente, não é complexa, mas é uma pergunta que eu recebo muito. Por quê? Principalmente com a situação que a gente está vivendo hoje, existe um movimento de incerteza no ar. Muito por causa do coronavírus, infelizmente. E muito por causa também da situação que está o nosso país em relação à política. Sempre teve essas questões políticas no Brasil. Sempre vai ter. Mas a pergunta que não quer calar é, é arriscado investir no Tesouro Direto? Não. Não é arriscado. Na verdade, tem o mínimo de risco. Mínimo, mínimo. Quase que zero. A gente tem que pensar o seguinte. Pensa numa pirâmide. Uma pirâmide. Aqui na base, está todas as empresas que você conhece. Todas as empresas. Todas as empresas que você conhece. Conforme vai subindo, você vai subindo em degraus de empresas que são, vamos colocar assim, essenciais para o funcionamento de um país. Então, a gente tem ali, vamos colocar os principais. Vou colocar três. A base, que são todas as empresas. Depois, a base, que é a parte bancária, que é o que a gente está entrando na conversa aqui. E depois, o governo federal. Para o governo federal te dar um calote, para o governo federal quebrar, todas as empresas da base da pirâmide tem que quebrar. Todas as empresas financeiras do meio tem que quebrar. E só além disso, acontecer todo esse apocalipse para baixo, o nosso governo vai quebrar. Ah, mas isso aconteceu com o fisco igual aconteceu da poupança em 1992, se não me engano. Não existe isso. Na Constituição Brasileira foi colocado um decreto onde que não existe essa possibilidade de fazer isso. Tá bom? Então, dinheiro que está no Tesouro Direto, dinheiro que está na poupança, esquece. Isso nunca mais vai acontecer. Tá bom? Então, investir em Tesouro Direto é seguro? Sim, é seguro. Mas não quer dizer que não tem risco. O risco é baixo, quase zero, quase nulo. Todos, coloca na sua cabeça, coloca na cabeça. Não esqueça. Todos os tipos de investimento contém risco. Do mais baixo até o mais alto. Então, a gente sempre tem que lembrar disso. Tá bom? A data de resgate é fixa ou posso alterar? A data de resgate que a gente tem é a data de vencimento. A data de vencimento é um valor fixo, independente de qual título você invista. Seja no Tesouro Selic, no Prefixado ou no IPCA+. A data de vencimento é fixa. Você não consegue alterá-la. Mas você precisa esperar até a data de investimento para tirar o seu dinheiro? Não. Não precisa. Mas temos aqui situações que precisamos mostrar. Ponto. Tesouro Selic. Tesouro Selic não sofre marcação a mercado. Tá? Então, justamente que ele é indicado para a reserva de emergência. Porque se você precisar tirar o seu dinheiro, você não vai perder o dinheiro que você investiu. Tá bom? Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+, sofre marcação a mercado. Ou seja, se você solicitar o seu resgate fora do período, fora do vencimento, antes do vencimento, existe uma grande probabilidade de que você pode ganhar ou você pode perder dinheiro. Esse é um ponto extremamente importante que a gente tem que entender para que a gente não faça investimento errado e depois a gente perca o nosso dinheiro. Então, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+, que tem um período de investimento maior e que sofre oscilação por marcação a mercado, tem que tomar cuidado se você for precisar desse dinheiro. Então, gente, dinheiro de agora, anota isso aí, anota, isso aí é extremamente importante. Dinheiro de agora, que você vai precisar agora, é Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária que tenha segurança e rentabilidade. Se você for, se você já tiver uma carteira de investimentos bem estruturada e você quiser investir em um título que tenha um período maior e que esteja te pagando uma rentabilidade maior, aí sim você pode cogitar a possibilidade de um Tesouro IPCA e um Tesouro Prefixado. Lembrando que marcação a mercado vai influenciar no valor do seu título caso você queira vender ele antes do vencimento. Então, a gente tem que ter plena consciência disso e entender, tá bom? Data de resgate é fixa ou posso alterar? É fixa, a data de vencimento é fixa, mas você pode retirar quando você quiser, tá bom? Anota isso aí, extremamente importante. Vamos lá, posso investir mais de uma vez por mês? Sim, você pode investir mais de uma vez por mês, limitado a um valor total de um milhão de reais por mês que você pode investir, tá bom? Então, se você tiver dois milhões de reais e quiser investir no Tesouro Direto por mês, você não vai conseguir, você vai conseguir ir limitado a um milhão de reais por mês. Você pode investir quantas vezes você quiser, tá bom? Então, todos os dias, dez vezes por dia você pode investir, sem problema algum, tá bom? Posso investir pelo celular? O que vocês acham dessa pergunta? A gente pode investir pelo celular, será? Pois é, a gente pode investir pelo celular. Pode como deve, né? Isso aqui, ó, se a gente souber utilizar uma ferramenta extremamente importante para as nossas vidas. Hoje você consegue fazer praticamente tudo pelo celular. Você consegue mandar dinheiro. Agora, com esse negócio do WhatsApp, você consegue mandar dinheiro pelo WhatsApp. Não sei se vocês viram essa notícia, mas a gente consegue mandar dinheiro agora pelo WhatsApp. Gabriel, no final, eu vou responder essa pergunta sua, tá bom? Muito boa pergunta, tá bom? Daqui a pouquinho, no final eu vou responder ela. Então, a gente pode, com certeza pode, tá bom? O único banco que não consegue fazer pelo aplicativo do próprio banco investimento no Tesouro Direto é o Banco Inter. O Banco Inter, ele tem investimento no Tesouro Direto, mas a gente consegue fazer ele somente pelo aplicativo do próprio Tesouro Direto. Mas tem que ter conta no Banco Inter, tá bom? Eu, por exemplo, uso a Rico, que é a corretora que eu utilizo para fundo imobiliário e para Tesouro Direto. E eu acredito que só que eu uso para o Tesouro Direto. É, só isso mesmo. Vamos lá. Precisa de uma corretora? Ó, acabei de falar. Precisa. Precisa, se você quer fazer investimento, você precisa abrir sua conta em uma corretora, tá bom? Banco Inter é um ótimo banco para ter sua conta, para ter um cartão de crédito e para você utilizar para investimentos. Sim, ótimo banco, perfeito, adoro. Tenho conta, tenho cartão de crédito, estou usando o cartão de crédito do Banco Inter agora também, estou experimentando. Tenho, as minhas ações são todas do Banco Inter. Transferi tudo da CLIA que eu tinha para o Banco Inter, então está tudo no Banco Inter. Mas eu acredito que você, para você ter uma conta em umas duas ou três corretoras, seja ideal. Por quê? Porque algumas corretoras têm produtos que outras não têm. Então, alguns CDBs, igual o próprio Gabriel comentou aí, a gente tem o Banco Sofisa, que tem ótimos CDBs, ótimos LCIs, LCAs e alguns fundos de investimento muito bons, e que você não encontra em lugar nenhum. Você só encontra no Banco Sofisa. Então, eu acredito que seja legal a gente ter conta em umas duas ou três corretoras e bancos diferentes. Tá bom? Como vir dinheiro para a corretora? TED. Coloque isso na sua cabeça. Você quer fazer investimentos? Tem que ter uma conta no Banco Digital. Banco Digital hoje, você coloca o seu dinheiro lá, seja por boleto, seja por cheque, seja por TED de outro banco. Pega esse dinheiro e manda por TED para a sua corretora. Corretora só recebe valor por TED. Algumas recebem por DOC, mas a maioria é TED. Então, transferência de valores para a corretora, TED. Tá bom? Posso usar para montar a reserva de emergência? Pode como deve. Lembre-se, Tesouro Selic. Tripé dos investimentos. Tripé dos investimentos. Rentabilidade, segurança e liquidez. Então, o que a gente precisa para montar a reserva de emergência? A gente precisa de... Deu branco. De liquidez e de segurança. Rentabilidade nem tanto. Então, o que a gente precisa ter? Liquidez e segurança. Segurança para o nosso dinheiro não sumir. Liquidez para que possamos retirar o nosso dinheiro quando a gente necessitar. Não é quando surge a oportunidade de comprar uma coisa nova, não. Sua reserva de emergência para uma situação é emergencial. Então, o seu dinheiro vai ficar investido lá até você precisar tirar o seu dinheiro de lá. Então, está num investimento que tenha liquidez. Ótimo. Tesouro Selic tem. Ah, mas tem alguns outros pontos. Por exemplo, teve um ótimo comentário só de semana num... É... Num vídeo meu aqui no canal. Um seguidor me perguntando, falando assim, Daniel, mas o Tesouro Selic perde para a poupança com seis meses de investimento. Sim, realmente. Abaixo de seis meses de investimento, o Tesouro Selic perde para a poupança. A poupança paga 70% da taxa Selic e o Tesouro Selic paga 100% da taxa Selic Over. Tá? Que é diferente, a Meta e Over. Poupança 70% da taxa Selic Meta, que é 3%, 70% de 3% da 2,1%. Taxa Selic do Tesouro Selic é a Selic Over, que é 2,9%. Então, se você fizer as continhas, você vai identificar que até seis meses... Não, até seis meses, não minto. Até um ano de investimento no Tesouro Selic, a poupança ganha. Mas ganha sim. Pouquinha coisa, mas ganha. Por que que ela ganha? Por que que a poupança ganha? Porque a poupança não tem incidência de imposto de renda. E o Tesouro Selic tem. Quando você passa de 361 dias, a alíquota do imposto de renda, que inicialmente é de 22,5%, ela passa para 17,5%. E você também tem 0,25% cobrado em cima do Tesouro Selic, que é a taxa da B3. Depois de 361 dias, todas essas taxas, elas vão colocar assim que elas ultrapassam o valor que é pago pelo 70% da poupança. Então, acaba que compensa. Depois de um ano, você está investindo no Tesouro Selic, porque vai render um pouquinho mais que a poupança. Mas mesmo assim, por que que eu prefiro os Tesouro Selic? É... por um simples motivo. Na verdade, tem alguns outros, mas esse motivo eu acho que é o pior deles. A poupança, ela só rende a rentabilidade de um período de 30 dias somente no 30º dia. Ou seja, se você investir dia 1º de janeiro e tirar seu dinheiro dia 15 de janeiro, você não ganha a rentabilidade desses 15 dias. Você só vai ganhar a rentabilidade se você investir dia 1º de janeiro e tirar dia 30 de janeiro. Isso para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, são 3 meses. 3 meses. Imagina, você investe seu dinheiro, 3 meses depois você vai conseguir a rentabilidade desse período. Com 2 meses e 28 dias, você precisa tirar seu dinheiro. Você perdeu o investimento todinho desses 2 meses e 28 dias. Então, essa foi a resposta que eu dei para o nosso seguidor. Eu até esqueci o nome dele, mas foi uma muito boa pergunta. E que é um dos pontos que é principal em relação a... Por que o Tesouro Selic é tão importante? É tão melhor do que a... Do que a poupança. Tá? É... Compro... Compro... Opa! Desculpa! Compro fração mínima ou valor fechado? Como eu comentei com vocês. Existe um ponto a ser levantado nos títulos do Tesouro, porque existem o PU. O PU de um título é o preço unitário. Ou seja, uma unidade do Tesouro Selic, hoje, ela vale 10.500 e algum valor pequeno, que eu não sei de cor, que muda todo dia. 10.500 e pouco. Uma unidade. Se você quiser comprar fracionado, você pode comprar 1% dessa fração. Qual que é 1% desse valor todo? 105 reais e os centavos. Então, por exemplo, você vai comprar Tesouro Prefixado. Tesouro Prefixado, ele tá na casa de 800 reais o PU. Mas se você for pegar 1% desses 800 reais, vai dar 8 reais. Só que, no Tesouro Direto, Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado, o valor mínimo é 30. Por quê? Não compensa ser só 1%, o valor é muito baixo. Então, eles estipularam que o valor mínimo de uma fração tem que ser acima de 30 reais. Se der abaixo de 30 reais, o valor mínimo que você vai investir vai ser sempre 30. Mas como o valor tá sempre em crescente, ele tá sempre crescendo, o valor vai ser um pouco acima de 30 reais. Então, tem título a 30 reais, tem título a 40 reais. Mas vai depender da sua necessidade. Por que eu falo da sua necessidade? Se você não tem 10 mil reais para investir no Tesouro Selic, você não vai investir 10 mil. Mas se você tiver 105 reais para investir no Tesouro Selic, você pode investir no Tesouro. Não tem problema algum você comprar ou fracionar o 1% do título. O importante, gente, é que eu falo e vou repetir para vocês sempre, 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 sempre. Consistência. Tenha consistência nos seus investimentos. Não importa se você tem muito ou se você tem pouco dinheiro. O que importa no investimento não é o dinheiro. Eu falo isso sempre. O que importa no investimento não é o dinheiro. O que importa no investimento é a sua mentalidade. Porque se você faz o investimento com pouco, se você cuida de pouco dinheiro, quando você tiver muito dinheiro, ele vai ser muito bem administrado. Então você tem que ter plena noção e consciência disso. As pessoas acham que investimento é só para rico, só para quem tem milhares de dólares, milhões de dólares, milhões de reais. Não. Não adianta você ter milhões de reais, sendo que você não tem uma mente milionária. Um dos principais livros que estão ali, que é um dos livros que mudou minha mente, pensamento de dinheiro, Segredos da Mente Milionária, ele fala extremamente isso. Não importa se você tem um real ou um milhão. A importância que você vai dar para os dois tem que ser a mesma, porque senão você vai perder o dinheiro. Então, gente, não pense isso. Invista. Coloque o seu dinheiro, invista o seu dinheiro e, mais importante, invista em você, na sua mentalidade de milionário. Milionário é um modo figurativo de falar que a pessoa tem um milhão, mas a gente tem que ter uma mente milionária. Porque quem manda o negócio é a nossa mente, não é o nosso dinheiro, não. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Essas 12 ou 11 perguntas aqui, fiz um compilado aqui das informações que eu acho que são pertinentes. Temos uma pergunta aqui do nosso querido Gabriel Robson. Gabriel, primeiramente, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui na nossa live. A Luana também, muito obrigado. Viu, Luana? Vocês estarem comparecendo aqui, marcando presença. Vamos lá. Boa noite. CDB de Sofisa é seguro? Gabriel, segurança é aquilo que eu comentei. A gente tem risco em tudo que a gente for fazer, tá bom? Se você procurar no Banco Data, que é www.bancodata.com.br, é um site onde você faz análise de todas as instituições financeiras do país. Se você abrir lá, eu vou te falar, porque eu abro e eu sei. Eu já fiz essa consulta há muito tempo e eu faço recorrentemente. Por quê? Porque eu preciso saber como está a saúde das empresas que eu invisto. O Banco Sofisa, nos últimos quatro anos, deu lucro de mais de 20 milhões de reais. Se não me engano, o valor é mais exato. Então, ele está em uma crescente, tá? Tem o final de 2019 que deu uma queda. Mas, assim, lucro está ganhando. Então, está ótimo. Isso é muito importante da gente analisar em uma empresa. Um outro ponto. Duas situações que lá está bem claro, que você vai entender. que é o índice Basileia e o índice de imobilizado. O Banco Sofisa está dentro dos limites desses dois índices. Não vai entrar aqui em detalhes o que é um e o que é outro. Se você entrar lá no site, você vai entender o que é, que é um pouquinho complexo. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo disso depois. Fazendo um vídeo na prática, analisando um banco dentro do site do Banco Data. Então, o Banco Sofisa é um ótimo banco. Tem números muito bons, tá bom? Foi um dos motivos que eu faço os meus investimentos lá. Porque eu não ia colocar meu dinheiro no banco que está quebrando, né? Então, eu acredito que a segurança dele seja extremamente boa. Existe risco? Claro que existe. Tudo que você faz na sua vida, existe risco. Então, põe isso na sua cabeça. O risco é mínimo, mas existe. Pensando em dois anos de investimento. Dois anos de investimento. Primeiro, você tem que... Isso é a minha opinião, tá bom? Viu, Gabriel? Quem é o dono do seu dinheiro é você. Você é quem vai tomar a decisão final. Mas, se fosse o Daniel fazendo, eu faria dessa forma. Primeiro, eu montaria uma estrutura da minha reserva de emergência muito bem feita. Para que dentro desse período de dois anos, se aconteça alguma necessidade, eu não vou passar perto. Primeiro ponto. Você vai deixar o seu dinheiro, entre aspas, preso por dois anos. Você tem que analisar muito bem quais são as taxas que você tem no mercado que possam te render um valor bom. Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte. Quanto maior o período de investimento, maior tem que ser a compensação financeira. Tem que ser a rentabilidade. Porque você concorda comigo que se a gente tiver uma rentabilidade de um investimento que tem 15 anos e um investimento que tem dois anos, vou ficar com o meu título preso por dois anos. Se eu vou conseguir a mesma rentabilidade de um título que vai ficar preso 15 anos, vou colocar meu dinheiro de dois anos. Então, a gente tem que pensar isso. Tá bom? E pensar que depois que você investir o seu dinheiro lá, ele vai ficar retido. A gente tem que ter muita cautela nesse tipo de investimento. Analisar o que realmente a gente quer. Pensar nos nossos objetivos. E sempre, mantenha a sua carteira, a sua reserva de emergência muito bem estruturada. Tá bom? Se você me acompanhar aqui no canal, acredito que você já me acompanha aqui, você já deve ter cansado de ouvir eu falar para a gente montar uma reserva de emergência bem estruturada. Tá bom? Então, se você tiver esses pontos, se você analisar, identificar que é bom para você, que é bom para a sua carteira de investimentos, esse CDB de dois anos, show de bola. Você quem manda. Mas faça essa análise, coloque os pontos, os pormenores no papel. Um papel mesmo. Pega um papel, escreve no papel, que se você tem uma visão, vamos colocar assim, macro das situações, você consegue enxergar de uma melhor forma. Tá bom? Então, é isso. Basicamente é isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Tá bom? Pessoal, é isso. Já temos aqui 30 minutos de live, né? 45 minutos de live, eu acho. É porque eu comecei antes aqui. 30 minutos de live. Quero deixar mais um recadinho para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no botão abaixo. Tá bom? Deixe o seu like também, que isso é importantíssimo deixar o like, se o conteúdo for relevante. Isso é extremamente importante a gente entender que a gente está passando conteúdo bom para vocês. E outra coisa. Dia 30 de junho, final do mês agora, eu vou abrir inscrições para a minha primeira mentoria, tá? É a mentoria, seu primeiro investimento em 5 semanas. A gente vai ficar 5 semanas juntos, vai ser uma mentoria com no máximo 10 pessoas, mas vai ser para a mentoria para as pessoas que não sabem nada de investimento. Querem começar do zero, do zero mesmo. A gente vai entender como que funciona o dinheiro, a nossa mentalidade com o dinheiro, entender como que funciona um pouquinho do mercado, estruturar a sua reserva de emergência, estruturar os seus objetivos, fazer seu investimento em reserva de emergência, tudo isso. A gente vai ter 5 lives dentro desse período. Vou fazer algumas... As lives vão ser aqui pelo YouTube mesmo, tá? Mas vai ser parte privada, ninguém vai ter contato, somente as pessoas da mentoria. Vai ter conteúdo extra, vai ter aula na nossa... Que é a plataforma que eu vou estar utilizando. Vai ter planilha de controle de investimento, vai ter planilha de orçamento. Tem um grupo fechado, que é um grupo que eu estou estruturando para que a gente possa crescer, 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 crescer muito. Que é uma surpresa ainda, mas já está montado o nosso grupo no Facebook. Então, todos os alunos da mentoria vão participar desse grupo, tá? Tem uma surpresa aqui, isso eu só vou falar para as pessoas que lá na frente fizerem a inscrição da nossa mentoria. E é isso. Se quiser saber mais informações, tá o link aqui embaixo na descrição, você vai entrar no grupo do Telegram, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho lá no dia 28, 29 e 30. Eu vou abrir o grupo para a gente conversar e entender o que as pessoas querem para que a gente possa fazer uma mentoria ótima e que possa atender a demanda e necessidade de todo mundo. Beleza? Mais uma vez, espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Lembrando que amanhã, às 18 horas, tem vídeo novo saindo aqui no canal, quarta e domingo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até breve. Deixa eu fechar aqui agora, senão o fantasma vai ficar balançando ali de novo. Tchau, gente!